Deputado. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores deputados. Presidente, primeiro queria elogiar a importância da paciência do debate, do diálogo, capacidade de escuta, porque nós não podemos correr o risco de fazer algo assustado, o que pode ser irreversível. Estamos vendo a consequência dramática, e vou citar aqui alguns números, da reforma trabalhista, que não contou com um devido aprofundado debate e hoje as consequências são bastante dramáticas. A Previdência tem a importância enorme na realidade brasileira, uma realidade de imensa desigualdade social. E aí, presidente, eu, deputado Marcelo Ramos, queria destacar alguns avanços, por exemplo, na questão do BPC, que foi fruto de debate, isso no início da proposta encaminhada aqui pelo ministro da Economia. Era muito difícil imaginar, era muito difícil imaginar que tivéssemos possibilidade desses acordos. Foi exatamente a possibilidade de termos mais tempo que nos fez avançarmos nesse ponto. Outro ponto importante de avanço, deputado Marcelo Ramos, foi o debate da capitalização. Esse ainda não está completamente afastado. É bom lembrar o que aconteceu no Chile, que o ministro Paulo Guedes conhece muito bem, o modelo de capitalização gerou, na década de 80, um resultado hoje bastante danoso. Nós temos mais de 90% da população chilena se aposentando com menos de um salário mínimo no Chile. Por mais que seja dada aqui a garantia de que ninguém vai se aposentar com menos salário mínimo, imaginar que se aposente com salário mínimo já é uma realidade dramática. Principalmente pelo cálculo que se fez do novo salário mínimo. Porque há uma mudança deste governo sobre o salário mínimo. O salário mínimo não é mais calculado com ganho real. E nesse sentido, presidente, se o salário mínimo tivesse este cálculo feito de 2003 para cá, hoje o salário mínimo valeria menos de 500 reais. É disso que a gente está falando. Então não podemos ter o salário mínimo como essa base tranquilizadora, porque não é. Nesse ponto, presidente, queria destacar alguns pontos que nós não podemos, deputado Samuel Moreira, relator, o risco imenso da desconstitucionalização. Peço que o deputado Silvio Costa me permita o debate aqui. Nós não podemos ter sobre os professores e professoras o risco da desconstitucionalização. Nós não podemos ter uma realidade tão dramática, onde a gente consegue um avanço no texto do deputado Samuel, mas fica a possibilidade de, por lei, complementar essa situação, ser atingida em breve. Eu tenho 20 anos de sala de aula como professor, deputado Samuel Moreira. É inconcebível a gente imaginar que os professores sejam atingidos dessa maneira por uma reforma da Previdência. E falo principalmente das professoras. Nunca conheci uma professora que só trabalhasse como professora. As jornadas são duplas, as jornadas são triplas. Eu imagino a quantidade de deputados que as mães são professoras aqui. Deveriam, pelo menos nessa hora, pesar a consciência e não garantir a possibilidade, não deixar a possibilidade de desconstitucionalização por lei complementar, dos professores serem atingidos daqui a pouco, e não mais por um core qualificado, e sim por uma maioria simples. Então, esse ponto, deputado Samuel, acho que é muito importante. Falo como educador, falo como professor. Não podemos deixar a brecha da desconstitucionalização. Nem dos professores, nem dos trabalhadores rurais, e nem da idade mínima. São três pontos onde a possibilidade de lei complementar está colocada no texto de vossa excelência. Seria muito importante a garantia de que isso não pudesse ser alterado fora do debate constitucional, por lei complementar. Então, agradeço a atenção de vossa excelência nesses três pontos. Quero destacar dois que nós não conseguimos avançar. Sobre a questão do abono, é grave, são 26 milhões de brasileiros ganhando até dois salários mínimos. Se o debate é para enfrentarmos privilégios, não podemos achar que é sobre quem recebe dois salários mínimos que vamos fazer uma reforma da Previdência. A mudança para o critério do valor do Bolsa Família não resolve a questão previdenciária do Brasil e atinge de forma muito dramática uma população absolutamente carente do Brasil que vive com até dois salários mínimos, que são menos de dois mil reais. Então, nesse ponto, eu acho que a questão do abono a gente precisa avançar concretamente. E, por fim, a questão da pensão por morte. A questão da pensão por morte é algo muito violento. Imaginar que essa medida é imediata, que não tem transição. Imaginar que uma pessoa vai ter o seu ganho reduzido pela metade se não tiver um dependente a mais. Qual é o valor que isso traz para o Estado em termos previdenciários? Porque o valor que isso traz de prejuízo para as famílias que hoje vivem da pensão por morte é gigantesco. As pessoas vão ter o seu corte imediato, deputado Bira. As pessoas podem não conseguir, no mês que vem, conseguir pagar as suas contas. É disso que a gente está falando. E não estamos falando de privilegiados. Mais uma vez, não estamos falando de privilegiados. Estamos falando de pessoas que vivem de uma pensão por morte, atingidas, muitas vezes, por uma tragédia. Não tem transição e podem receber menos que um salário mínimo. É a única possibilidade de receber menos que um salário mínimo se tiverem outra renda. Isso está no texto. Então, isso, sem dúvida alguma, é ainda sobras da desumanidade da proposta original que a gente deve corrigir. E eu quero destacar, no final da minha fala, dois pontos. O primeiro, de uma essência que a gente tem que mudar, senão nós vamos, evidentemente, apresentar destaques. A exigência de 40 anos de trabalho, 40 anos de contribuição. Tendo o cálculo do salário sobre os 100% da contribuição, vai fazer efetivamente com que as pessoas possam trabalhar mais para ganhar menos. O cálculo até hoje é de 80% do valor. A mudança para 100% vai fazer com que o salário do aposentado seja menor. Numa exigência que se trabalhe 40 anos na maior taxa de desemprego. São 13 milhões de desempregados. 28 milhões de pessoas vivendo subempregadas no Brasil. 28 milhões no primeiro trimestre deste ano. Dados do IBGE agora. Como é que a gente exige 40 anos de contribuição para ganhar menos? Então isso, essa essência, não é uma essência para combater privilégios. Entra aí, deputado Samuel e deputado Marcelo Ramos. Uma preocupação grande com o texto, com a parte específica do relatório de vossa excelência. Diz respeito ao BNDES. O BNDES, deputado Samuel, vossa excelência conhece muito bem. O BNDES não pode ser colocado na mesma lógica dos bancos privados. Porque não é essa a sua função estabelecida na Constituição de 88. O BNDES é fundamental, por exemplo, nos empréstimos a longo prazo. O que já foi duramente atingido no governo Temer. Por uma medida que aproxima o BNDES das taxas de juros do mercado. Isso beneficia o mercado e não os trabalhadores ou na população. Se não fosse o BNDES, toda a energia eólica do Nordeste estaria comprometido. 77% da energia eólica que foi colocada no Nordeste é com o investimento do BNDES. O BNDES tem uma função decisiva na integração regional. O BNDES é decisivo na política de empregos. O BNDES não pode ser colocado à luz de uma guerra ideológica. Deputado Marcelo, só um pouquinho. Eu gostaria de pedir um pouco mais, peço que desconte o tempo aí, deputado Marcelo. E eu quero pedir um pouco de silêncio na sala. Nós temos pouca gente na sala e ainda assim, muito barulho comprometendo a fala do deputado Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Dizer que esse é um assunto que deveria gerar mais preocupação e atenção de todos. Eu estou falando do BNDES, do qual eu posso ter várias críticas. E tem ao longo da gestão de vários governos. Mas ele não pode ser submetido a uma guerra ideológica. E no suposto combate à corrupção, se combater uma política pública, uma empresa e um banco. Que tem uma função pública muito claramente estabelecida na Constituição de 88. Qual é o banco, qual é o mercado que vai garantir integração regional? Qual é o banco que vai investir em infraestrutura para gerar emprego, deputado Marcelo? Deputado Marcelo Ramos e deputado Samuel. Só para que vocês tenham ideia, dados oficiais agora desse mês. Deputado Samuel, 22%, 22% dos domicílios brasileiros, hoje, não tem ninguém vivendo com renda de trabalho. Esse número me surpreendeu. É assustador. 22% dos domicílios não tem ninguém da família vivendo de renda de trabalho. É um número impressionante. Nós chegamos a 12% de desempregados, oficialmente. Nós temos 28 milhões de brasileiros no subemprego. Nós tivemos um acréscimo de 42% nas pessoas desempregadas há mais de dois anos. Ou seja, é um desemprego estrutural, deputado Samuel. Como é que nesta realidade social e econômica, a gente atinge o BNDES dessa maneira? Tirando o PIS-PASEP de 40% para 28%. Este valor é fundamental. Corresponde a 36% do orçamento para o investimento a longo prazo do banco. Então nós estamos falando de combate ao desemprego. Nós temos problemas com o BNDES. Com certo, mas não inviabiliza o banco num país com desemprego tão estrutural. Essas medidas, para concluir, presidente, são medidas que podem ser alteradas no texto. Estou sendo absolutamente propositivo, fugindo de um debate de bem e de mal, que não fortalece um debate previdenciário que temos que ter. Então é necessário que a gente possa ter um debate onde os pontos fundamentais de união que pensem em uma responsabilidade social maior com esse país possam estar à frente das divergências ideológicas que existem, que são importantes, que são respeitosas aqui dentro. Mas não podemos colocar o BNDES à luz de uma fogueira ideológica que não beneficia, principalmente, a população mais pobre, investimento e geração de emprego. E o texto não pode cometer esse equívoco em relação ao BNDES. Então são essas minhas considerações. Agradeço ao presidente e ao relator pela atenção.